Pessoal, nessa quarta-feira estamos voltando às raízes do sexto round, porque é dia de rodada dupla. Dois vídeos em sequência, lançados no mesmo momento. Tem esse sobre Dustin Poirier vs Charles Dubronx e também tem uma resenha sobre o craque da trocação, que já é top 10 na categoria até 70kg do UFC, Rafael Fiziev, vice-campeão mundial júnior de Muay Thai. Então, acabando esse vídeo, corre lá para o próximo vídeo do sexto round. Vai aparecer aqui do lado, mas também está no seu feed do YouTube, beleza? Vamos à super prévia. Charles Dubronx vs Dustin Poirier, a luta principal do UFC 269 do próximo sábado, não é apenas mais uma disputa por cinturão. É um encontro histórico e vou explicar por quê. Os dois somados têm 54 lutas no Ultimate, 39 vitórias, 30 interrupções e 29 bônus. E todos esses quatro números são recordes na empresa. Isso quer dizer que estamos falando sobre dois grandes vencedores. extremamente letais, agressivos, que tiram emoção do público e por isso são agraciados pelo patrão. Mais bizarro é constatar que apesar dos números expressivos, os dois ainda têm 32 anos. Ou seja, ainda estão na flor da idade, nos auges físico e técnico. Até as experiências e os cartéis são bem parecidos. Os dois vieram da categoria de baixo do peso pena e acabaram só florescendo de fato no peso leve. O brasileiro é 31-8-1 no MMA, o americano é 29-6-1. Ou seja, Charles tem só cinco lutas a mais, três vitórias e duas derrotas. Eles também tiveram quatro adversários em comum durante a caminhada e o Charles perdeu pra todos. Anthony Petsch, Cub Swanson, Max Holloway e Jim Miller. Mas o Charles também tem uma vitória sobre o Miller. Poirier perdeu pro Swanson no início da caminhada também, mas bateu os outros três. Apesar desse retrospecto ser ruim pro Charles, não acho que quer dizer muita coisa. Dessas, a última derrota do brasileiro foi em agosto de 2016, há mais de cinco anos. E no caso do Charles, a gente sabe que muita coisa mudou de lá pra cá. Fora as estatísticas, a vitória no sábado também é absolutamente fundamental pro legado do Charles. Sim, ele já vestiu o cinturão do UFC, se tornou apenas o segundo brasileiro em toda a história, campeão dos leves, a categoria mais disputada do MMA e ninguém tasca. A história não vai ser mudada. Mas com o Habib e o Poirier fora da corrida e o título vindo com vitória sobre o Michael Chandler, que o fã do UFC não conhecer muito bem e nem campeão do Bellator era, muita gente, principalmente fora do Brasil, não lhe dá os devidos créditos ou não o respeita como campeão. Agora, se embalar o temido Dustin Poirier pra presente vira algo incontestável, sem asterisco. Então não é só uma defesa de cinturão qualquer, é o carimbo de campeão legítimo pra parte do mundo que não tem a mesma relação afetuosa com o Charles que o fã brasileiro tem. Com isso dito, não tenho a menor dúvida que a missão no próximo sábado em Las Vegas é a mais dura, mais difícil em 13 anos de carreira pro Charles. Porque pra mim, o Poirier de hoje é mais embaçado do que eram Ferguson, Chandler, Holloway, Petty, Cerrone, Lamas, Frank Edgar, Paul Felder ou qualquer outro adversário que o brasileiro teve no passado. O Diamante é o cara que nos últimos 5 anos só não conseguiu parar as infernais, talvez imparáveis, quedas de Habib Nurmagomedov. Mas fora isso, soterrou Conor McGregor, Max Holloway, Justin Gates, Eddie Alvarez e companhia. Contra todos esses lutadores de elite, ele foi mais contundente, mais forte, mais resistente, teve mais volume de jogo e até mais força de vontade. Se a gente tirar o Habib da equação, o Poirier, que também é faixa preta de jiu-jitsu lá da American Top Team, não perde uma luta no chão, que é o ponto forte do Charles, há quase uma década. Uma vez em pé, em toda a sua carreira, o Poirier, que é canhoto, só teve problemas com outros canhotos, o Michael Johnson e o Conor McGregor, mas a gente viu como ele evoluiu nessa questão específica na terceira luta com o irlandês. Por outro lado, também acho que o Poirier nunca enfrentou alguém com jiu-jitsu do nível do Charles, cheio de armadilhas, com braços e pernas muito compridos, e que te ataca tanto por cima quanto por baixo. Também é verdade que o striker Dan Hooker o botou pra baixo 4 vezes, e na última rodada o Charles quedou o Rester All-American no primeiro round. Outra, o brasileiro comprovavelmente adquiriu o poder de nocaute nas duas mãos e inflou o próprio coração, aprendeu a apanhar, cair, levantar, sofrer e não desistir. Charles é mais perigoso do que nunca, até porque a conquista, ser campeão do mundo, traz um caminhão de confiança, abre aspas pro que ele disse ao esporte espetacular. Vou chocar o mundo, vou ganhar desse cara no primeiro round. O respeito demais, só que hoje tenho algo a mais que ele. Vou chocar todo mundo mais uma vez e vou falar aquilo que venho planejando falar a minha vida inteira. Faz a fila e vem todos da categoria. Um de cada vez, que vou bater em todos, vou varrer essa categoria. Poirier, por sua vez, previu que vai nocautear, apesar de ter reforçado que respeita o Charles e não tá o subestimando. Não tem muito mistério aqui. Tudo que o americano quer é uma luta de kickboxing. Botar a mão dura sim, mas ainda que o Charles não caia cedo, o Poirier prospera em batalhas longas, que exijam cardio e força de vontade. Charles é mais expresso. Curiosamente, aliás, ele é o único campeão do UFC que jamais sequer disputou um quarto round. Como seu treinador principal, Diego Lima, disse ao PVT, Charles entra pra matar ou morrer. E por isso, acho muito difícil chegarmos aos jurados. É simples. Por ser tão agressivo, Charles se abre demais a risco, mas força o adversário a se abrir também. Só três das suas 31 vitórias foram por decisões. E só uma das oito derrotas também. Partindo do princípio que dificilmente veremos, cinco rounds sábado, Charles tem mais opções no cardápio, enquanto o Poirier tá mais limitado, porque ele quer só trocar. Charles pode entrar pra luta wrestling e se embolar, fintar a entrada de queda e subir com mão, dar ajoelhada voadora sem medo de cair por baixo, puxar pra guarda e atacar perna, sei lá. Tem muita opção. E por que não levar a melhor trocando? Sem nenhuma dúvida, é o caminho mais arriscado, mas acho também que ele evoluiu a ponto de ter alguma chance. O mercado, as casas de apostas, estão precificando o diamante em média como favorito na proporção de 1.7 pra 1, o que não é tanto assim. Aqui no sexto round, vocês sabem, a minha função não é torcer, e nem dá eco à vontade do torcedor pra ser mais benquisto. Eu simplesmente tento analisar o encaixe técnico, o casamento da forma mais imparcial possível. E como acho que a luta vai se desenrolar majoritariamente em pé, o Poirier com seu boxe de elite é ligeiramente favorito. 55 a 45, ou 60 a 40 pra ele, no meu ponto de vista. Só discordo frontalmente da opinião gringa, que o Charles é serviço dado, tá esquentando o cinturão do Poirier, vai ser amassado e coisa do tipo. Até porque 45, 40% de chance de vitória é bastante coisa. Configura uma luta bem equilibrada. Mas é aquele velho papo, não tem glória sem sacrifício. A missão é muito difícil. Charles tem uma montanha pra escalar no sábado. Mas se conseguir, finalmente cala a boca de meio mundo. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham aí? Palpite final para Charles Dubronx vs Dustin Poirier. Quem vence? Quem é o grande favorito? Deixe sua opinião nos comentários aqui abaixo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Dá o joinha aí, o famigerado joinha pro sexto round continuar avançando no YouTube. E lembrando que hoje é dia de jornada dupla, né? Rodada dupla no sexto round. Voltando à raiz, também falei sobre Rafael Fiziev, vice-campeão mundial júnior de Muay Thai, cracaço da trocação, que tá atravessando o peso leve e já é top 10. Olho nesse cara, porque ele vai disputar o título no futuro. Essa é a resenha que tá aqui em cima, né? Que acabou de sair também. E a resenha de ontem do Lucas Carrano sobre Jake Paul vs Tyron Woodley 2 aqui embaixo. Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima. Obrigado. Obrigado.